Olá gente amiga, aqui acompanha sempre o Carmo Joás TV Vaqueira. Olha a gente TV Vaqueira está aqui, Salgueiro, no meu Pernambuco. Saímos aqui da BR-232 e vamos pegar aqui a Avenida Major Antônio Fino. E aqui tem a retífica, né? Só cabeçote. Aquele abraço para os amigos da retífica Só Cabeçote Guincho 24 Horas. Fica aqui, bem do lado ali. Vamos chegando aqui em Salgueiro, né? Salgueiro que é a principal cidade aqui do setor central de Pernambuco. Nossa linda cidade de Salgueiro, Pernambuco. Ó, vamos embora. Agora, aqui a gente está chegando, descendo para o bairro da Bomba. O bairro da Bomba, que é um dos principais bairros de comércio aqui na cidade de Salgueiro. Um bairro sempre bastante movimentado, um bairro de muito comércio. de bares, restaurantes, pizzarias. E esse aqui é o bairro da Bomba, em Salgueiro. Então é isso. Cabo Joás TV Vaqueira, mostrando um pouquinho do nosso sertão. Mostrando aqui o bairro da Bomba. Para todos vocês que estão sempre aí acompanhando o nosso trabalho. direto aqui do sertão de Pernambuco. Então é isso, gente. Aquele abraço. Cabo Joás TV Vaqueira. O sertão se liga aqui. Olha aí, ó. Vocês conhecendo o bairro da Bomba. Na cidade de Salgueiro, Pernambuco. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente. Um abraço.